Gente, começando mais um vídeo de Final Fantasy 2 apresentado por Meliscon, sejam muito bem-vindos Eu peço desde lá que você deixe o like e você se inscreva no canal Bom, vamos falar aqui com a Leila Ela falou que eu estou com sorte O povo está desconfiado, o grupo está desconfiado Vamos lá por aqui Ah, é outro navio Ela não sabe Com quem está brincando Ela 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 está brincando O que é que esse bicho era forte, não é? A CIDADE NO BRASIL Combate... Vamos lá por aqui. Cheguei em Deist Gente, obrigado por assistir Deixe comentário, like, ative o sininho Um abraço aos cavalheiros Um beijo às damas Fiquem com Deus Se inscreva no canal se você não está inscrito Siga-me no Twitter, Facebook E até o próximo vídeo